Galera, eu estou com uma Honda 600 2007 aqui fazendo a equalização Comecei a fazer a equalização, beleza tal, a moto falhando Funcionei a moto aqui, chegou A minha surpresa, o cilindro 1 caindo demais O 3 e 4 filé, o 2 alterado e o 1 caindo demais Fui olhar as mangueiras, fica super dica aí Não sei se dá para pegar aqui vazando na mangueira Pegou aqui nesse parafuso e furou a mangueira Vou estar substituindo ela aqui, vou cortando se der para cortar Vou ver aqui que é o melhor, vazando A alteração aqui dá Totalmente desequalizado, alguém tentou equalizar Com essa mangueira vazando no ar, não consegue Entendeu? É bom você ficar atento que ele for equalizar carburador de Roniton Qualquer carburador que seja duplo ou 4 De 4 carburador, observar as mangueiras Quando eu fecho ela, a mulher atualizou e deixou a moto assim Aí ó, vedadinha a mangueira Vou estar dando a equalizada nela aqui Ó Fica difícil equalizar nem jeito, beleza? Ronde 2006, desde a hora desse meus 8.800 inscritos Super dica do Dr. Motos Macedo Na hora de equalizar, conferir a mangueira Que vai pegar o equalizador Porque aí é melhor Eu só consegui encontrar Porque na realidade Eu escutei o barulho, né? Aí quando eu fui olhar aqui A mangueira é cortada, beleza? De volta com o vídeo aí, ó Já Saquei a... Aqui ó Eu aconselho também Quem for fazer a equalização Quem for fazer a equalização Se puder, colocar direto aqui, ó Se puder Mas como tem as mangueirinhas A gente acha mais fácil ligar assim, né? Mas se puder Colocar aqui, ó Ó, o problema todinho aqui da moto Ninguém conseguia equalizar a moto, ó E é antiguíssimo Antiguíssimo Vou estar reparando aqui Ver se dá pra Fazer alguma coisa aqui Mas eu acho que vai ficar muito curto Vou ter que substituir essa mangueira Vou ver aqui O que dá pra fazer, ó Porque se eu cortar ela aqui Pode ser que não dê mais pra chegar no Do... Que ela é do vácuo, né? Do vácuo da torneira do tanque Que ela é quem faz o vácuo pra torneira Liberar combustível Eu acho que isso aqui Tá fazendo até a moto falhar Questão que não tá puxando combustível suficiente Que tem um vácuo lá na... Onde pega na... Na torneira Que dá o vácuo pra... O diafago abrir, fechar e liberar o combustível E tava mesmo nela Felizmente, ó Isso aí Vou ver o que é que dá pra fazer aqui Tentar equalizar novamente esse... Primeiro... Carburador aqui Que não conseguiram Tava... Quando eu fechava Tava caindo demais Quando eu colocar a mangueira Eu vou ligar pra vocês verem A diferença que vai dar entre os relógios Beleza? Eu já agradeço meus inscritos Cuida! Galera de volta com o vídeo Já... É... Cortei a mangueira, né? Vou usar a vela só pra equalizar Cortei Aqui tá a nova que vai ser colocada Mas não vou colocar agora não Cortei ela E já coloquei mais pra frente Vou funcionar novamente aqui Olha... Vai dar a mangueira Como o caba deixou é equalizada Vou tentar o máximo aqui possível Equalizar o primeiro cilindro E o segundo Terceiro e quarto São filé É isso aí, ó Beleza? Volto já pro vídeo Vou... Quero se causar com a mangueira Mas não tem nenhuma cortada Só empuxar aqui Você já... Já empuxar Já vê a alteração ali Se tiver alguma cortada Mas... Aqui não tem não Beleza? Aqui já é conectado O quarto já é direto aqui, ó E é isso aí Vou ter certo Vou ter uma pré-equalizada aí Tá ligando ela aqui pra vocês verem Pré-equalizada Vou dar mais só um talentzinho nesse aqui Os demais estão quase iguais Beleza? Mas a moto já mudou até o contato Tá se parando melhor agora Respondendo melhor E é isso aí, galera Fica a dica aí Mangueiras, né? Vou ter entrada de ar falsa aqui Tá B.O. Na moto Beleza? Vou estar montando ela Pra dar um rolê aí Vou dar só mais um atualizadinho aqui E é isso aí Deixa aquele like Finalizei aí agora Olha aí Tudo atualizadinho Puxou, hein? Tem cuidado na hora de olhar As mangueiras aqui Pra ver se tá Dequalizadinho Beleza? Tudo de bola aí, ó Finalizei a moto Tá pronta aí Já funcionei Andei Ficou o top, hein? Aqui tá a FZ6 Você trocar do pneu Vai ser substituído o pneu traseiro E é isso aí, galera Deixa o likezinho no canal E segue nós aí Tchau